sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade o 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 Obrigado.